Eu já não jogo no Porto Open há uns anos, nunca joguei no Clube Tênis do Porto, que é uma clube de formação, uma clube de coração, por isso estou muito entusiasmada e motivada para lá jogar, apesar de já não treinar lá, nem de viver no Porto, durante muito tempo foi a minha primeira casa, treinei 15 anos no Clube Tênis do Porto, por isso não vou mentir, gostava que fosse um turnê que me corresse melhor, provavelmente, mas a nível de expectativas reais é um pouco difícil assumir uma posição também, porque tenho vindo a crescer nos torneios, no último torneio torci um pé, não tive que parar de jogar umas semanas, vou recomeçar agora em Cantanheda e espero chegar ao Porto Open já no pico de forma para ser o melhor torneio.